Os empresários foram ao Palácio do Planalto levar propostas para a retomada do crescimento das indústrias do Nordeste. Eles pediram investimentos em infraestrutura como rodovias, energia elétrica e aeroportos. E também apresentaram demandas na área trabalhista. Nós colocamos a importância da reforma da Previdência, que tem tido um déficit muito grande. Nós discutimos a questão de você fortalecer os acordos sindicais entre os trabalhadores e os empregadores, a questão da terceirização. Essa foi a segunda reunião do presidente em exercício Michel Temer com os empresários do Conselho Nacional do SESI. Dessa vez, ele recebeu os representantes da Bahia, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí. Que o Brasil precisa ter uma política industrial coerente, adequada. Eles também garantiram que o setor vai voltar a investir e que os empresários estão confiantes na retomada da economia. Se hoje nós já passamos e já tem uma sinalização de recuperação, ela aumentará, ela se tornará mais significativa, quando, evidentemente, o presidente estiver no exercício pleno do cargo.